Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome do meu pai Kakashi, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai galinha, estão preparados? Bora! É! Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3... E... 2... E agora o meu irmão! E o Super Mega Ribeiro! Conseguiram galerinha? Então deixa o like aí no vídeo, porque cada like vai ser um pouquinho mais de chakra pro meu pai, né papai? Porque ele tá precisando muito, então clica aí no botão de gostei. E também se inscreve no canal e passa lá no canal do Jedi que ele foi assado, é o incrível, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito o que papai? Divertido! Olha, eu não acho que o papai vai ficar tão bravo com a gente, sabe? Não, ele nunca ficaria bravo. Não, é bem de velado. Bom, ó, a gente vai entrar, a gente entrou na katsuki, a gente tem uma denki ou sharingan, a gente é muito poderoso, só que a gente não quer fazer maldade, né? É! Hum, vamos contar pra ele? Vamos, vamos, ele só tá na casa que pegar roupinha é legal. É, só pegar roupinha maneira, né? É! Nunca daria nada de errado, né? Nunca daria. Tá, a casa do papai é bem aqui, né? O que será que ele tá fazendo sem a gente... Carrega chakra, carrega chakra, carrega. Carrega pra omissão o seguinte. Carrega chakra, carrega. Carrega chakra. Tá treinando chakra, é eu! Ah, vi... Oi, papai! Oi! O que vocês tão fazendo com essa roupa de ninja patife? Não, papai, a gente só entrou pra katsuki. Isso é roupa de ninja patife? Não, entramos pra katsuki. Vamos, 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 pode ir atirando isso aí. Não, 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 não. Pode ir atirando, como assim não? Não, nossa roupa. Então vocês não são meus filhos, né? Não, papai, a gente é seu filho. Só que a gente entrou pra katsuki só. Você sabe o que significa katsuki? Não, aquele cara maneirão que tem a máscara e tudo mais, ele falou pra gente, ó, se vocês entrarem pra katsuki, a gente vai te dar a roupinha maneira e a gente é muito amigo do seu pai. É. Eles não são meus amigos e eles não é meu amigo também, o cara na máscara. Ué, ele mostrou até uma foto que vocês estavam lá quando era criança. Que foto? Ah, é, como era o nome dele? O Chiquinho era... 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 O... Oi? Não, era o... O Chito. Ostra! O... 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 O Bito! É, isso mesmo! Pera, o cara amascararam o Obito? É, ele falou que você nunca desconfiou. Mas ninguém nunca desconfiou. Ninguém? Não, agora eu vou tirar isso aqui de vocês, pera... NÃO! NÃO! Vocês não são mais ninjas da Folha. Nossa, papai, que tá expulsando a gente na vida de canhona? Não é isso, vocês não merecem, vocês são da katsuki. Vocês têm noção disso? Você tá vendo, cara? Como assim, tô vendo? Vocês entraram na katsuki, sabe quem tá na katsuki também? Quem tá na katsuki? Exame! O que que tem aí? Um desnice espatífice da Aldeia da Névoa. Ah, mas ele é super maneiro com aquela... Ele é pior que o próprio Zabuza. Mas, mas, mas... Mas, papai, ele é super maneiro com aquela chame errada dele. A minha reação quando vocês entraram foi assim, ó. Ah, papai! Meus cílios, meus cílios, meus cílios. Mas, mas também, mas também tem aquele cara lá que ele faz assim, ó. Ele pega assim, o mundo vai conhecer a verdadeira dor. Sim, atenção! Como que é? Ele pega assim, ó. Cadê, cadê? O mundo vai conhecer a verdadeira dor. Sim, atenção! Ah, meus cílios, tô aprendendo uma má influência com esses caras. Não é má influência, papai. Como não? Não é má influência. Ó, eles até ensinaram uma coisa pra gente. Hã? Ó, 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 o meu novo Jutsu. Ah, Hiraixin! Hiraixin? Isso não é nem deles, eles copiaram. Não! Do quarto Hokage, do meu mestre. Eles falaram que era aquele, era aquele. É, não é, não. Ah, não fala. Tá pro raucidouro em você. Não. Não. Isso é... Ei, ei. O quê? Esse é o Shidouro. Ei, vai reclamar? Carrega a chácara, pera, acabou a chácara. Acabou a chácara, é. Calma. Não, vai lá. Shidouro, você vai ver. Ah, não, pera, acabou a chácara. Pronto, eu não vou usar o Shidouro agora, porque eu não quero. Porque você não quer, né? É. Não quer, né? Não é, porque tá faltando o chácara, né? Mas vocês vão querer de volta isso ou não? Só se a gente puder ter a roupinha maneira. Não! Ah, papai! Eu posso dar uma retocada na roupa de vocês, daí vocês podem até pensar nisso. O que é isso? Ah, é uma máscara que me deram. Ah, eu vou fazer uma coisa. O que você vai fazer? Mangekyu Sharingan! Ah, não, o Shidouro é o Mangekyu do papai! Ah, não, Mangekyu Sharingan, não. Foge, foge. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Vem junto, você, eu ouvi, vai falar só as verdades agora. Vai, então vai! Qual é o seu ninja favorito? Não resista! Ah, o meu ninja favorito? É? O meu ninja favorito é o Obito! O que que você falou? Não, não. Pergunta de novo agora. Qual é o seu ninja favorito? Da folha? É. O Gai Sensei. Gai Sensei? É, ele é super maneiro com o Taijuchu dele. Ele não precisa de Juchu, ele não precisa de ninjuchu, não precisa de nada pra ser forte. Eu vou julgar essas bandanas. Sabe pra quem eu vou dar essas bandanas? Pra quem? Você vai ver. Você vai ver pra quem eu vou dar essas bandanas aqui. Papai! Pra alguém que nem é gueninha ainda. Não! Que tá na academia ninja ainda. Não, papai, você não ousaria. Eu vou sim! Não vai, não! Sabe o que eu vou fazer pra você? Não, não. Melhor, pera, deixa eu rasurar esse desenho aqui. De Konoha, pera. Ah, não faz isso! Rasurando. Você não vai fazer isso. Chequinho! Despertei uma dentuça, ele não. Toma isso aqui pra você e toma isso aqui pra você. Ah, beleza. Ah, beleza, valeu. É sério que vocês gostaram? Ah, eu tô maneirão! É, sinistro. Eu parei meus olhos! Ah, não. Vocês dois com mangue kill? Sabe o que eu posso fazer agora? Ah. Kabui! Ah! Nós dois lá, nós dois. Kabui! Tchau, filho! Oh, Bu! Colei no Kamui também! Oi, eu peio! Oi, chequeio! Olha, eu tô e o Kamui que louco! Nossa! Cadê o papai? Cadê o papai? 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 Ah, eu tô chegando! Tá chegando, né? É você, papai! É você, papai! 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 Tô chegando... Será que o papai não consegue entrar no Kamui? Eu não sei! Você não consegue, papai? Oi, papai! Ele entrou! Passa o seu Suzano, parabéns! Ele entrou! Gente... Entrou, ele colou. Acho que eu não consigo chegar. Não consegue chegar. Nossa! Você aprendeu até a usar o Kamui, já, mas não consegue até aí em cima. Ah, mas é que eu vou usar o Kamui de novo! Calma! Tô aqui. Isso aí, você vai sair da dimensão. Eu acabei de chegar. Você já vai, Altidori! Esse, Altidori... Que, Capuchaca? Não! Não, Gabon! Peraí, aqui que tava o tronquinho que eu esqueci uma vez. Peraí, você usa aqui mesmo? Aham. Papai! Peraí, peraí. O quê? Tá. Então é aqui onde que o tal mascarado fica, então? É, aqui mesmo. Ó, tem até uma foto dele aqui com o Itachi, ó. Os dois são parceirão, né? É, ó. União sinistra. É, o Itachi tá mó feliz, né? É mesmo? O celular não é monitorado, Itachi. Que que é celular? Mas olha, dois no Kenin. Vergonhosos pra vila. Você sabe que um deles seis, né? O que que ele fez? Ele... Desviveu o clã Uchiha. Não é bom. Peraí, é sério? Sim. Ah, não. Ah, então a gente não ia poder contar o segredo dele pro papai. Qual o segredo? Ah, é que ele é um agente duplo. Não faz... Sério? Não vai falar, não? Não. Já vou voltar. Não. Não, não vai. Não. Ah, é fofo. Não. Eu vou voltar agora. Peraí, tô sem chacra. Que é, Chitra, papai? Papai, quanto tempo você pode usar o camuí por dia? Hã? É, bom, não é assim que funciona. É tipo assim, eu posso usar várias vezes. Ah. Porém, é que eu tenho que carregar a chacra. Deixa eu colocar meu Suzano. Mas não vai acabar mais chacra agora? Não, não vai acabar a chacra. Não vai acabar nunca meu chacra. Que? Papai, a chacra já acabou. Como assim? Cadê meu Suzano? Cadê meu mangue? Cadê meu mangue aqui? Não, não, não. Acabou. 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 O papai tem a frente e nunca foi. Não, 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 não. Vocês me deixam sair daqui? Alguém me ajuda? É, então. O quê? Ah! Alguém me ajuda! Eu vazei. Eu já vi. Vou ter que ficar carregando chacra aqui. O papai é mó engraxado, né, Chitinho? É. Será que ele vai estar carregando chacra até agora, né? Ele voltou! Pera, o papai voltou! Oi, papai! Cadê seu mangue? Cadê sua carinha? Eu já te vejo, por enquanto. Até quando eu vou a máscara? Aham. Você tá bem, papai? Tô, tô meio cansado. Cansadão? Cansado? Aham. Papai! O quê? Por quê? Porque que eu encontrei dois pergaminhos de besta de caldo lá no camuio. Pera, você encontrou? Aham! É, então deve ser por causa que aquele cara mascarado tava guardando lá. Pera, será? Pera, então ele tá reunindo as bestas de cal... E aí, Kakashi? Ah, é? O que você tá fazendo aqui, Son Goku? Ah, então eu tava lá no camuio, né? Aham. Aí o Kakashi acabou o chakra dele, né? Eu? Aí ele não conseguiu me tirar de lá. Pera, mas o que tem a ver com isso? Você foi parar lá como? Ah, você que me levou! Eu levei? Aham. Quando? Ah, lembra quando eu estava lá jogando bola? Tá jogando bola com o Son Goku? Você não tava jogando futebol, né? Olha, eu não tô lembrando essas coisas aí não, Son Goku. Mas o que sabe? Pera, e você, o que sabe? Quem te levou pra lá? Ah, quando eu tava jogando vôlei com o Kakashi. O que foi? Papai! Eu não tô jogando o... Eu deve ser o cara mascarado fingindo ser eu. Olha lá, eu sou o Goku Jira. Já jogando vôlei. O que você acha, Sikinho? Eu acho que ele tava jogando vôlei. Vocês podem falar disso, senão eu vou dar um Shidori em vocês. Quer ver? Quer ver? Vocês tão me zoando, né? Ah, eu quero ver, quer ver, vai. Shidori! Acabou o chakra! Calma, calma, calma. Quase foi. Agora vai. Só deixa eu carregar o chakra. Não, vai, vai. Agora sim. Agora sim, vocês vão ver. Vai lá, não deu tempo. 3, 2, 1 e... Ah! Foi! Não fez nada? Fez sim! Eu consegui, né? É verdade, Son Goku? Não, não aconteceu nada. Você não tá girando até agora, né? Não, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Ele fez alguma coisa? Ah, não senti, não. Ah, Son Goku, seus exercícios giraram de ficar girando, girando. Ah, mó legal girar. Papai, por que que você tava levando as bijus pra lá, então? Não fui eu, já falei. Hum, tem certeza que era meu pai, gente? Olha, eu lembro da máscara, eu lembro do cabelo branco e eu lembro dessa roupinha. Ah, é, tia Roupinha, que elas foram mais vermelhas, era o Kakashi, sim. É esse mesmo. É, de bagosa, sim, ó, Roupinha. Você entrou na Katzuki, papai! Eu não entrei, deve ser aquele... O óbito. Não acredito que você entrou na Katzuki daí, e você ainda tá julgando a gente, né? É. Eu não entrei na Katzuki, eu nunca entraria. É, ele pareceu esse, pai, sim, ó, Son Goku. Ele pareceu esse, pai, sim, ó, Son Goku. Ele pareceu esse, pai, sim. Olha lá, olha lá, o Kakashi, olha o Kakashi lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, bolsinho, Kakashi. Então não era eu, era o... O Tobe. Ah, Kakashi, tudo bem? Ah, não sei o que tá achando, eu pego. Ah, o Kakashi de novo, ah, oh, oh. Tá vendo que não era eu? E esse daqui é quem? Ah, esse daqui eu não conheço, não. Vai, põe esse daqui. Olha lá, o Kakashi, olha lá, olha lá, o Kakashi. Olha aí, tem eu Kakashi mesmo, hein. Pera aí, quem falou pra vocês que eu sou o Kakashi, entre aspas? Ah, o... como é o nome dele? É o... como que é? O Minato. Ele mesmo, o próprio Kakashi falou que ele é o Kakashi. É, o nome dele acho que era Minato, Kakashi, alguma coisa do tipo. Minato. Ah, e eles se enganaram, essas vezes de cauda. É, filho. O quê? Então o negócio é o seguinte, vocês vão me dar agora essas roupinhas pra parar de brincar de Katsu aqui. Ah, por quê, papai? Eu posso até fazer uma decoração nova pra vocês. Que tal? Não, tá brincando? Dá aqui a roupinha de vocês. Ai, tá bom. Não pode fazer nada. Dá a roupinha de vocês aqui, ok. Deixa eu passar. Deixa eu só colocar aqui uma... Aqui, ok. Aham. Coloca bastante disso. Pronto. Tá perfeita a nova roupa de vocês. Ai, pode fazer nada, né, xará? Pode fazer nada agora, xará, xará. Pera, você já tava... Você já tinha essa versão, né? Já, por quê? É. Parabéns, agora vocês são da Katsu, que tudo bem! Mas que não. Como assim, acho que não? Essa aqui não é tão legal. Então você realmente é inimigo da folha? Não, papai. É que a outra só é mais maneira. É mais maneira, porém vocês sabem que representa uma coisa ruim. Ah, mas é bem mais maneira. As nuvens ver... O quê? Mas eu tinha banho ainda. Gato. Quer também usar isso aqui, também? Deixa eu ver. Pegou, é? Deixa eu ver. Que maneiro! Olha lá, igualzinho agora. Olha lá, caca. Deixa lá, lá, lá. Que legal é a minha? Quem é você, Manso? Quem sou eu, é? Quem é você? Não conheço você. Olha pra trás, filhos. Por quê? Olha pra trás. Tá bom. Juntos o selamento! Finalmente eu selei elas e vou selar em mim pra ter bastante jacra. Ah, não. Agora você também, seu Goku. Você também vai fazer parte de mim agora. Parabéns. Ah, não. Quem é você? Ah, não. De novo! Eu não conheço você. Conhece sim, eu sou o Kakashi. Pera. Mas cadê a máscara? Me dê sua espada, seu Goku. Ah, chequei! Ah! Por quê? Eu botei a espada do seu Goku! Vocês gostaram da espada? Ah! Ele é bem poderoso, né, papai? É bonito, mas não gostei, não. Vocês estão correndo, né? Não, eu tô com medo. Vai que você é um general da gente. Não vou usar em você. Relaxa. Tenho certeza? É só você tirar esse manto da Katz, que parar de falar que é da Katz. Você falou que é o manto da Katz. É! Mas é a do bem, é mesmo? É! É do bem! Confia! Olha que eu vou mandar. Acabou. Ah, não. Chuka! Chuka! O Son Goku, me dá a chakra! Ah, eu não. O Son Goku! Ah, eu não. O Son Goku, você tá consumindo tudo o meu chakra. Por favor, me dá o teu chakra. Ah, eu não. Já chega a aguentar o Sharingan. Ah, eu não. Kumatatai, você pelo menos. Ah, eu não. Eu só dou porque você fosse pro Kakashi. Você não é o Kakashi? Pronto, eu sou o Kakashi agora! Pera, cadê você, papai? Ah, agora eu vou dar chakra pra você. Cadê você, papai? Já tô chegando. Você não tinha chakra pra mim? Você não tinha chakra? Vai falar que eu devia me cruzar a máscara pra vir pro Kamui. Caraca, como é que vocês sabem? Que? Ah, eu sou o Kakashi. Deixa eu ver. Ah, eu sou a bicho do Kakashi. É o Kakashi. Mas foi o Kakashi pra ajudar, senão ele me ajudaria. Ah, se não fosse o Kakashi, ele ia dar não. Ah, se ativa o chakra, se ativa, beleza. Acabeu, o Kakashi. Ah, agora ativa. Se ativa, ativa, se ativa, se ativa, se ativa, se ativa. Se ativa, 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 se ativa. Oh, pera, Kakashi? Ah, não. Ah, não, eu não joguei o que com você agora também? Oh, a gente tava jogando, como é o nome daquele coisa lá? Pingue Pongue? Oh, é verdade. Então, então, você realmente jogou, você lembra? Você vai participar do meu filho agora também. Não, mas eu sou Pongue, mas sim. Pera, você é resistente, hein? Oh, eu sou, eu sou Cocô. Poxa, Cocô, é resistente. Agora sim. Tá dizendo a Cocô. Filho, filho, ó, presente pra você. Ah, não, a Cocô não, papai. Por que a Cocô? A Cocô não. Por que não? Ela corre rápido. Ah, não. Alguém me chamou? Pera, foi você, Kakashi? Não acredito. De novo, nós? A gente vai jogar Baseball agora de novo? Olha, eu não tô muito afim de usar a calda hoje pra jogar Baseball. Hoje eu vou também. Eu vou. Oh, Kakashi! Ai, não. O que que eu joguei agora? Ah, vôleibol. Cricket. Ah, handball. É, também eu, você e o comerobo daquele cara lá, o Kakashi do bem. Meu Deus! O que que é isso que tá acontecendo? Eu acho que eu vou desistir da Vila da Folha. Não, mamãe, você não pode fazer isso. Por que não? Por que não? A Vila da Folha é importante. Não, eu vou voltar pra casa. Me dá a chacra. Me dá a chacra, eu sou o Goku. Ah, tá bom. Só Kakashi, né, que tá forte. O papai, ninguém fica pegando a chacra das vidas. Isso tá da hora. É verdade. Vou voltar pro mundo também, calma. Cadê o meu? Vou voltar. Tá. Ih, rapaz. Onde vai estar? Que isso? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Acho que não dá na dimensão certa, né? Gente! Eu vou... É qualquer coisa! Eu também, merda. Agora eu vou estar normal, calma. Aê! Aê! Pera! O que que aconteceu? Gente! Gente, que dimensão vocês meteram a gente agora? Que dimensão a gente... Gente, que dimensão vocês colocaram a gente. Olá! Eu sou o Hagoromo. Ah, Hadoromo! É o que, Hagoromo? Eu não acredito nisso. O que aconteceu? Eu queria falar com... Ah, achei, meu amigo. Quem? Ah, o Kakashi. Ah, não, 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 não diz. Cadê a nossa partida de basquete, hein? Até tu, Hagoromo! Até tu! O que que é esse dragão agora também? É outra dimensão! É uma besicalda! Ah, isso aqui é uma dimensão, ok. Vocês têm que derrotar esse dragão, hein? Ah, temos, é! É, mas eu quero, não. Filho, você derrota esse dragão pra mim? Ah, eu? Será que eu vou ter que derrotar? Ah, você tem muito chácara, papai! Ué! Sou o Goku, peça a chácara. Toca a máscara? Toca a máscara. Ah, tá beleza. Tá, vem cá, seu dragão, vem cá! Você não vai bater no meu cílio, entendeu? Kamui, shuriken! Kamui, shuriken! Você nunca vai bater no meu cílio! Ah, kamui, shuriken! Vem cá, seu dragão! Nossa, papai, você tá forte! Lógico que eu tô! Aêêêê! Aêêê! Aêêê! E não é que derrotemos o dragão mesmo? Não, não, mas você ganhou muito chácara agora! Viu como eu ganhei chácara? Agora eu não preciso mais de seu Goku e nada disso! É só eu voltar pro mundo normal agora, né? Kamui. Hoje é mais de chácara que ganha. Kamui. Que chácara que ganha. Ah, não. E aí, já não consegui. Eu tô sem máscara e ele me chamou de... 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 Akax. Ah, é verdade! Você não é akax, né? Você já consegui. Que que é isso? É um cheque, meu. Deu... Defeito. Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. Aaaaaaah! Pera... Ele não vai virar o quê? Que que ele vai virar? O que que eu tô virando? Não, 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 não. O que que é isso? Papai? Não. Você já viu? Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô... O quê? Ah, não. Papai virou gente de unicidade de outro universo. Aaaaaah! Calma. Agora eu tenho chakra demais. Ah, 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 ah. Agora eu não preciso mais de vocês basicados pra conseguir chakra. Pera, porque eu não consigo mais voar? Seu chakra não acabou, né? Ah, não. Ah, não. Tá gastando mais chakra do que o normal agora. Só o Goku. Você não é o Kakashi. Não, eu não vou colocar a máscara. Você não é o Kakashi. Ah, não é. Ah, agora pode. Vamos lá, vai. Tchau, tchau.